As flores do meu caminho fazem recordar você Por onde ando sozinho, distante a sofrer Um beijo na despedida e uma lágrima no olhar Amor, tenho que partir, mas meu coração Meu coração vai ficar Por onde a vida me levar Te levarei sempre comigo Em cada volta te abraçar Atenção... Oi! Atenção... 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 Meu filho Meu filho Se eu não iniciar o negócio, o meu rapaz tem coisa mesmo Eu não faço apostar Porque só consigo, só pra brincar Eu acho lindo É, isso fica mesmo Ok Agikkei Dehar que nem Eent фetos Theory Isso, olha Agora vamos atrás É muita coisa Uma próxima Eu faço a próxima Aqui Isso já não está só que a mão e os cadernos estão no topo eu pedi a mão pra baixo do montal e caí malzinho e eu fui de pé, eu fui suado e eu saio, eu tô parecido, eu esqueci se você gastar no boxe com ele na garupa o outro treinador achava que nós estava de volta mas ele anda ruim de moto mesmo quase não faz essa cor aí bora, bora, que era fora mano vem Zé Ivan ó Zé Ivan venha pra cá mano vai parabéns ai eita tecido é grande viu vem carro do peclelo marupi hum vai abaixando um pouco aí a negrada pega pra ver o carro manda pra ver o peclelo pra mostrar né meu, porque depois a gente pega agora agora vai a grande ótimo ah deve fazer só da família só da família só da família que ele faz é vai 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 ótimo vai 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 . 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 Eu já fui o carro do doutor Danilo. Aí o carro, eu fiz umas quatro fotos dele, mas aqui dentro, as fotos dele, o carro ficou... A jurepa é cinco, tá? Meio que é um. Chamei pra dançar, menina parceira sabia bolar, essa vaneira você vai gostar, solto do corpo pra lá e pra cá. Chamei pra dançar, menina parceira sabia bolar, essa vaneira você vai gostar, solto do corpo pra lá e pra cá. Dança pra mim, que eu canto pra você, é bem assim, foda da sanfona, agora quero ver. Dança pra mim, que eu canto pra você, é bem assim, foda da sanfona, agora quero ver. E bola, menina, no fole da sanfona. E quebra, no fole da sanfona e chacoalha, no fole da sanfona e despega, no fole da sanfona. E bola, menina, no fole da sanfona. E quebra, no fole da sanfona e chacoalha, no fole da sanfona e despega, no fole da sanfona. No pole da sanfona, quero te ver dançar Veja seu corpo inteiro, te namorar No pole da sanfona, quero te ver dançar